Salve e salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Acabei de chegar do trampo Agora eu vou fazer compra com a minha mão Vou começar um protocolo novo aí de dieta Na hidrometração, agora vai Papo reto Já fiz a cirurgia há muito tempo Tô parado de muito tempo também, antes da cirurgia E eu tinha esse compromisso comigo mesmo Até o final do ano eu coloquei um shape legal E essa é a hora, tá ligado? Não vou ficar almoçando não Cansei de ficar saindo, cachaça Dar uma desandada Tô cansado, mano, agora vou focar Ser um bom menino Treinar certinho, se alimentar bem Minha mãe já tá terminando de se arrumar já Porque ela vai lá comigo, precisa pagar umas contas também E a gente vai tá indo aí nessa Nessa correria Olha o que eu comprei aqui Mudando um pouco de assunto Pra quem não sabe, eu tenho um problema com ginecomastia E... Tava lá na Shopee Esse spray que eles falam que ajuda Né? A reduzir 11 reais Será que vai funcionar? Não sei Mas também se não funcionar foi só 11 reais Então não dá nada Né? Nada fazer o teste Mas é isso Vem que a minha vessa já tá pronta A gente tá... Tá resolvendo isso aí agora Né? A gente tá... Tá comprando as coisas Vou comprar um hipotenme também Credindo que ela já tem o que chegou E aí, irmã, já tá pronta? Aham Você tem o que tomar café já? Já Se quiser eu espero que você vai tomar café Pra eu tomar de boa Tá Ah, então tá doido Tá bom? Aham Comprei uma creatina também Tô dividindo ela pra um vídeo Meu irmão Vem que não chegou não, né, mãe? Não Creatina E é isso Vou comprar um aí também, mãe Lá no Guaçu, tá? Não Só por Deus Não pode deixar A dieta eu já te mandei também, irmão Aliás, eu te mandei pro WhatsApp Que aí vai tá... Tá tudo explicando certinho, sabe? Precisa comer, é... Peso, quantidade Tá tudo certinho Mas e aí? Vamo ver Vamo ver? Então é isso, galera Vamo lá comprar As coisas da dieta Oi Oi, mãe E é isso, bora Nossa, que frio Ah, que aí não gosto do frio não, filho Nossa, o calor Que? Ah, tá Mãe, por que a cachorrinha não tá com aquelas roupinhas dela? Agora que ela dá pra tá usando roupinha mó friaca Não, acho que não A Michelle deve saber Que nojo Oi, as cachorrinhas tá precisando de um bela Tão feridinha, hein, mãe Olha, a branquinha tá... Tá ficando da cor da mãe dela Ó, mãe, encardida a cachorra Sai, nojenta Vai andar pra lá, mãe, agora não Tchau 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 Demorou, Bisão Pode deixar lá Essa semana eu vou ter que vir aqui no Imbuguaçu de novo Aí a gente já resolve esse B Beleza? Só me fala só Onde fica a loja do mano Pra arrumar o compressor Firmeza? Tamo junto Esse aí é o Bisão Tá me ajudando lá na Reforma dos aparelhos que a gente tá pintando Tô trocando os estofados Inclusive Ele vem mais estofados pra tá arrumando Foda que o mano mora Mó longe, mó rolê O cara mora lá Pro lado do Grajago Mas tá firmão É importante que vai ficar bom Aí eu acho que até segunda-feira Ele já consegue me Me entregar já Aliás terminar o trampo Me dá um toque Eu vou lá buscar E já Já vou subir os equipamentos pintados Bonitinho E com estofado novo É galera Isso aí Finalizei aqui as compras Graças a Deus consegui comprar tudo Amanhã já Já volto a treinar Volto a comer certinho E vamos ver aí no que vai dar Certo? Você que não é inscrito no canal Se inscreve aí no canal Para você acompanhar os vídeos Que eu vou estar trazendo Certo? Vou dar muita dica aí Para vocês de treino De alimentação Execução Que é uma coisa muito importante Que eu trabalhei muito com o Rodrigo É consciência corporal Durante os exercícios Enfim Que é fundamental Você conseguir Estar recrutando Aquela musculatura Que você está trabalhando E é a dificuldade De muitas pessoas Que é essa Consciência corporal E depois que você pega Essa manhã É um divisor de águas Na musculação Porque Você consegue trabalhar melhor Sua musculatura Assim você consegue Estar evoluindo cada vez mais Então acompanha aí Que vai ter muito vídeo legal Para vocês Estamos juntos Valeu aí todo mundo Que está inscrito Valeu você que vai se inscrever Que vai fortalecer Quem puder compartilha também Estamos juntos Voltamos com tudo É nóis E até a próxima